Estamos aqui finalizando uma reunião de resultados excepcionais, uma integração entre a comissão de bovinocultura de corte da CNA e a comissão de cereais, fibras e oleaginosas também da CNA, discutindo assuntos em comum e principalmente um alinhamento entre as comissões para buscarmos alternativas positivas para a integração laboral pecuária no Brasil. Discutindo também outros assuntos, assuntos relacionados à agricultura, assuntos relacionados à pecuária, mas o mais importante desta reunião é organizarmos a nossa pauta entre agricultura e pecuária e fomentarmos a atividade de integração laboral pecuária no Brasil, que é uma tecnologia mundialmente reconhecida, né, Toninho? Sim, e isso é que nós... esse é o novo Brasil, o Brasil que trabalha junto, o homem do campo trabalhando junto, independente de ser agricultor, ser pecuarista, nós no meio rural temos que aprender isso muito bem e fazer isso acontecer, porque o novo Brasil está aí e pode ter certeza que pecuária e agricultura serão a bola da vez nesse novo Brasil. Bom, eu gostaria de acrescentar que o Brasil é uma terra de oportunidades, né, as revoluções que nós vivenciamos aqui em termos de novas tecnologias, a integração laboral pecuária, aqui no Mato Grosso está acontecendo agora o etanol de milho, que deve também acontecer em outros estados do centro-oeste e muitas vezes os dirigentes não compreendem essas revoluções e oportunidades que acontecem aqui e é papel da CNA e das federações e dos sindicatos que esses problemas burocráticos que a gente encontra para fazer uma integração laboral pecuária, por exemplo, que é uma terceira safra brasileira, né, que nem todos os países do mundo têm essa possibilidade, sejam retirados essas barreiras, essas burocracias e para que os negócios possam evoluir de forma a beneficiar produtores agrícolas, pecuaristas e também o Brasil como um todo, até aí nós estamos vendo a questão dos impostos, né, é claro que os estados estão quebrados, se tivéssemos mais atividades econômicas, isso beneficia também a população em uma última análise. É uma satisfação para a gente receber as comissões da CNA aqui na FAMATO, eu quero agradecer o Mandir, Toninho, o Ricardo, que foi uma das pessoas que idealizaram isso, agradecer o Ricardo, o Alain, que vieram aqui dar total apoio para nós, dizer que isso tem que ter mais vezes em outras federações, para levar a CNA para o interior, para sentir na pele o que acontece no Brasil e dizer que foi muito positiva essa reunião, com deliberações firmes e que vão ser levadas para frente e com certeza haverá resultados que vão ser divulgados no futuro, que foram oriundos desse encontro aqui em Cuiabá. Obrigado a todos. Juntos seremos mais fortes. Legenda Adriana Zanotto